E é uma coisa que a galera critica muito, por exemplo, treinar, puxar um ferro, ninguém vai te criticar por fazer isso, ninguém vai te criticar, é uma coisa meio que inerente, uma coisa óbvia, vai falar pro cara, por exemplo, treinar algo ligado à inteligência social, cara, acho que é um crime isso, por quê? Porque é uma coisa natural do ser humano, o ser humano é uma máquina sociável, ele é uma máquina, exatamente, ele é uma máquina sociável que socializa desde o primeiro segundo de vida dele, fica anos e anos só treinando pra começar a falar as primeiras palavras. Ô Gamit, eu vou ter que defender você, mano, não é possível, é que é o seguinte, o fato de você falar, cara, a sua fala é uma fala básica a nível de sobrevivência, entendeu? É só pra você, é fofocar, entendeu? Isso que a gente tá falando aqui agora é pra você ser foda na vida, você treinar uma fala, tipo, uma comunicação do seu nível que você fala, que a gente tá falando aqui, é uma comunicação pra você, é, mano, o que você aprendeu falar quando você era bebê é só pra você não morrer de fome, meu amigo, não é pra você ser foda, pra você ser foda você tem que aprender também, eu te defendo pra caralho nesse ponto.